Se você quer se dar bem na sua vida, você só tem um caminho, você tem que estudar, não tem outro jeito cara, tipo assim, se você quer ser músico, tocar um violão, você vai ter que estudar sobre música cara, é bem simples o bagulho, você vai ter que treinar, repetir, fazer várias e várias vezes o mesmo movimento ali e tal, treinar o acorde pra você ficar automatizado no acorde daquela música ali. Se você quer ser um engenheiro, não tem outro jeito, você vai ter que estudar engenharia, vai ter que se dedicar a engenharia civil, de ferrovia, seja lá o que for, se você quer ser médico, você tem que estudar medicina, se você quer ter uma lojinha de arrumar celular, não adianta mano, você pegar uma chave de fenda, pegar o celular e falar que você é técnico de celular, porque não vai dar certo, você vai trincar a tela, você vai arrumar problema pra você, dor de cabeça, vai deixar o cliente insatisfeito, Então só tem um jeito na sua vida pra você se dar bem, que é você treinar, estudar, repetir, fazer 10 mil vezes a mesma coisa e ficar bom só naquilo ali cara. Ah, você quer ser um cara do TI? Mano, aí eu vou falar pra você, tipo assim, você vai dormir, entendeu? Quando você acorda no dia seguinte já tem 80 mil aplicativos novos, que você não sabe nem pra que que funciona, E já tem uma criança de 5 anos sabendo usar todos eles e você fica, cri, 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 cri. O que que eu tô fazendo? O que que tá acontecendo com o mundo? Essa modificação tão rápida. Cara, vai por mim, segue o conselho do titio aqui, faz o que eu tô falando, vai estudar, vai ser alguma coisa na sua vida mano, Porque o tempo passa e aí, puf, quando você percebeu, vai, você já tá velho, tudo tá diferente, você não consegue fazer mais nada, Eu não consigo criar uma loja dentro do Facebook mano, antigamente eu dominava isso aqui, que eu era um dos melhores, Mas agora nem isso eu consigo fazer mais, porque o tempo vai passando e você vai ficando burro cara, essa que é a verdade, entendeu? Você vai ficando burro, você vai ficando cansado, você vai ficando impaciente, você vai ficando injuriado, você vai ficando tudo, E aí a única vontade que você tem, sabe o que que é cara? Encher a cara, dormir, entendeu? Mas aí você lembra, puta, vai chegar a conta de luz mano, nossa, vai chegar de água, gás, telefone, celular, gasolina, IPVA, IPTU, ISS, não sei o que, isso, aquilo, E aí você fala, puta, como é que eu vou fazer isso se eu parar? Como é que eu vou pagar essas contas velho? Aí você tem que ir ao dentista mano, que eu tô com dor de dente, preciso arrumar o dente, aqui tem que ir ao dentista, não tem convênio, não tem dinheiro, Não tem serviço, não tem nada, você tá lascado cara, durante minha vida eu tentei fazer milhares de coisas cara, mas nada nunca deu certo mano, Algumas coisas deram, não vou falar que nada deu certo, mas porque algumas coisas realmente deram muito certo, eu me dei muito bem, Mas acabou, porque tudo passa, tudo muda, tudo acaba, tudo tem seu fim, tudo tem o começo, o meio e fim, E as coisas que eu fiz, muitas delas chegaram ao final, e aí eu tenho que pegar e começar a fazer outra coisa, Aí se eu tivesse me focado numa coisa só, talvez também eu tivesse me ferrado, porque eu já vi muito cara que hoje tá passando um perrengue, Porque o cara era profissional daquela área, só que aquela área hoje tá toda substituída por robô, E o cara não tem mais trabalho pra ele, entendeu? Porque ele foi substituído por uma máquina, e o mesmo pode acontecer com você, E aí, como que vai ser a vida? Como é que a gente vai fazer pra pagar as contas e tal? Mano, vai dando um desespero cara, vai dando, o bagulho vai ficando louco, o bagulho vai ficando apertado, Você vai se sentindo encurralado, encurralado, aí você começa a entrar num desespero, você tem que começar a tomar calmante, Cara, mano, você vai se perder, você vai se perder, na vida a gente se perde, Eu não tenho mais muito o que falar pra você, eu não sei isso cara, vai estudar, falou!